E aí galera, acandei um pouquinho aqui e achei alguma coisa, então o detector de metal está ali, aí eu cavei aqui, e aí eu venho com isso aqui para facilitar o meu jogo aqui, não é fácil não, é isso aí, quando você ligar isso aqui não fica perto nem do celular, nem de área metal, ou alguma coisa assim, para ele ficar tocando à toa, eu acabei, aqui tem uns centímetros aqui, vai 20 no máximo, e ele está aqui, está aqui, está nesse, sai daí, tem que desligar meu filho, porque não para isso aqui, fica pê 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 pê, aí vamos achar, Porcaria, também aquilo que eu falei para você, vocês acham, é um alumínio, entendeu, e aí isso aqui engana bastante, porque alumínio dá um número alto lá, só que você não sabe se é, depois tem que investigar isso aqui, mas é alumínio, é um pedaço de alumínio, certeza, entendeu, então o problema é que o alumínio ele dá, ele dá números altos, só que o detector de metal não fala se é um papel de alumínio, entendeu, fica difícil, Eu ainda sou meio amador nisso, né, o nome não é a toa, né, então, está aqui isso aqui, está vendo, é isso aí, é um metal, que não vale nada, então, você cava, perde seu tempo, Então, tem que gostar muito, viu, tem que gostar muito de ser amador, tá bom, um abraço aí, ficamos por aqui, que o meu ouro eu não achei ainda, Quando eu encontrar eu mostro para vocês, tchau, goodbye, uuuh, atrena!